A primeira ministra da Ucrânia, Irina, anunciou nesta sexta-feira duas rotas de evacuação para a cidade sitiada de Mariupol e a cidade ocupada de Melitopol, falando em uma mensagem televisionada. Irina disse que os corredores ligarão as duas cidades a Zaraporizia, que fica ao norte e ainda está sob controle ucraniano. Uma evacuação centralizada também está planejada por ônibus da cidade ocupada russa de Belodyarsk, disse o vice-primeiro-ministro, acrescentando que 48 ônibus estão estacionados na entrada da cidade.